Salve, salve, rapaziada! Beleza? Eu sou o Guilherme Guilherme e estou ensinando aqui mais um vídeozão. E no vídeo de hoje, família, como vocês viram, eu vou estar indo em busca do meu primeiro emprego, rapaziada. E, na verdade, gente, eu já peguei, né? Já tive outras experiências e já trabalhei no meio da pandemia, lá pra 2021, 2020. Tive e fiz alguns bicos, tá ligado? Não trabalhei que sério, sério, mas consegui uma graninha, legal. Aí parei, porque depois, né, tipo, os comércios vieram todos a fechar, certo? E agora, né, que eu terminei a escola, finalmente, pra quem não acompanhou, eu postei um último vídeo que eu postei com shorts, que foi, né, sobre o ano de 2022. E também eu postei um shorts onde... Não, eu postei um vídeo, mas eu não tirei mais de palavras que eu postei. Onde, né, eu fiz, mostrei, né, como foi a minha formatura e tal. Não deu pra mostrar muita coisa, porque o povo lá, né, ficava bem em cima, então era complicado. Então, rapaziada, na verdade, eu tava aqui almoçando pra vocês, né, tomando um cafezinho deles, daquele jeito. Aí, né, a câmera vai e fica com a imagem borrada, né, isso é por causa do foco. Tem que dar uma jantada, tem que ficar olhando sempre. Mas hoje, né, como eu já falei, eu vou indo pro meu primeiro emprego. Então, gente, tô ali com os produtos para... Xerox Xerox, né, porque eu acho que tem Xerox, e eu vou entregar, né. Bora que bora. E, na verdade, a gente tem entregado, tipo, uma cidade vizinha aqui, fazia umas duas semanas atrás, foi... É, foi umas duas semanas atrás que eu entregui, certo? Agora, vamos tomar nosso cafezinho deles, rapidinho. E também tomar aqui, ó, até que curtindo um vídeozão nervoso aqui. Bom, né, rapaziada, recapitulando, Eu já trabalhei já, em meio à pandemia. Só que daí, né, foi rapidinho, acho que dois meses que eu trabalhei só. Aqui veio o fechamento dos comércios. E também, né, mano, depois eu comecei a estudar presencialmente, certo? E hoje a gente tá indo já entregar os produtos. Na verdade, eu tinha até entregado já uma semana atrás, lá em uma cidade vizinha aqui, vizinha aqui, Biporã. Entreguei, mas nada, né, ninguém chamou, nem nada. É difícil, mano, ainda mais o primeiro emprego, certo? Inclusive, rapaziada, vocês também estão acompanhando que eu estou tirando minha habilitação. Pra quem pergunta aí em qual parte eu tô, eu tô agora na parte das aulas teóricas. Já fui lá, busquei até o livro, ó. Esse aqui é o livrinho que eles dão, lá. E eu vou começar as aulas hoje. Vou até filmar um trechinho pra vocês aí, se eu conseguir. Mas, ó, esse é o livrinho que eles dão lá. Certinho. E também eu vou estar compartilhando com vocês como que é, né, essa habilitação pela primeira vez, cara. Pra quem nunca tirou, né, e tá me acompanhando aí, vocês vão ver como que é. Mas, por enquanto, eu só tive que fazer dois exames, que foi o exame da vista e o exame psicotécnico. O exame psicotécnico foi facinho, foi, tipo, você chega lá, né, vai virar uma psicóloga com você, fazer umas perguntas, não sei o que, você bebe, você fuma, você já aprende a dirigir, umas coisas assim. E depois você faz uma provinha com várias pessoas, onde tem algumas figuras que você tem que riscar elas. Tipo, você só tem que riscar as figuras que eles estão mandando aí. Você pode riscar errado. E você tem, tipo, se não me engano, um minuto. Um a três minutos só, pra você riscar todas. Se você não conseguir, aí já era. Aí acaba e você reprova. Passei nos dois tranquilamente. E agora a gente tá no processo da aula teórica. Inclusive, eu até baixei um aplicativo, onde eu faço alguns simulados de como que é. Acertei 20 questões por causa de uma, né. Por causa de uma, eu já não ia passar, já. Então tem que estudar mais pra gente passar. Certo? Tamo aqui até tomando um cafezinho. Mas tem que ser rapidão. Porque já vamos sair, já. Tamo até assistindo um vidinho aqui, ó. Tamo aí de volta, né, família? Então, a câmera principal tá um pouquinho zoada. Dá pra gravar, mas eu tenho que ficar esperto pra ela não deixar a imagem borrada. Mas é isso. Vamos tomar um cafezinho aqui, viajar. Vou me trocar e já vou entre os quilômetros, né. Tô enrolando demais. Também, rapaziada. Esqueci pra falar pra vocês, mas se liga nesse celular que eu ganhei, mano. Celular nervosão. É um LG K52. Mas eu nem vou ficar com ele, tá ligado, família? Mas eu nem vou ficar com ele. Eu vou acabar vendendo. Pois eu quero investir em comprar celular melhor. Até um iPhone. Se, né, der o dia. Porque eu vou ter que interar. Porque vender ele. Interar mais uma vez. E a gente tá comprando celular melhor. Provavelmente eu vou comprar um iPhone hoje. Porque eles estavam pesquisando. Eles ficaram na média de 800 reais. Um preço bom. Mas é usado, obviamente, né. Porque eu não tenho que fazer de comprar um novo por enquanto. Até porque eu tô sem emprego. Eu tô sem emprego. Eu tô sem emprego. Eu tô sem emprego. Pra construir a vida de uma coisa. E trazer bastante conteúdo foda pro canal. Bora que bora. 3, 2, 1. E a galinha tá maluco. Inclusive, quando surgiram, né. Cortei aquela juba com meu cabelo. Cara, pior que eu fiquei com saudade. No meu cabelo, né. Tipo assim. Ele tava grande, certo. Teria que dar uma cortada. Deixar ele um pouquinho menor. Só que o foda, mano. De ter cabelo grande. Pra manter. É difícil, cara. Porque meu cabelo, ele cresce muito rápido. Então, pra manter, você tá ligado. E vai R$10,00 dali. R$15,00 daqui. E daí já veio, né. Não dá certo essa conta, não. Vocês podem ver também que tá um tempo meio chuvoso. Tá um clima fechado. Mas eu acho que não vai chover. Porque toda vez. Fica um clima bem assim. Mas não chove, certo. Faz frio. E olha que estamos em janeiro. É época de calor, cara. Mas tá escurozinho. Olha que bora. Então, rapaziada. É o seguinte. Acabei de chegar. Fui lá, mantrei todos os currículos de cara. Pode ser descansativo, hein. Fui lá, nos entregamos. Tudo que tem que fazer. Imprimimos comigo. E cara, saiu até que num preço bom. Tipo, saiu uns R$2,50. Pra imprimir R$5,00. Aí eu deixei um pra entregar pra um primo meu. Que ele vai entregar na empresa dele. E é isso, mano. Tamo aqui, ó. Tomando uma agulha deles. Que esse, tá ligado. Cansaço monstro. E mano, esse foi um vídeo simples, certo. Foi um vlog, assim, bem raso. Mas foi o que eu consegui fazer pra hoje. E o próximo vídeo eu vou estar mostrando como que é, mano. A questão de fazer autoescola. Quanto que custa, certo. Tudo isso no próximo vídeo. Então, fica ligado. Se você gostou desse vídeo, cara. Só pra dar uma força aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com todo mundo. Ativa o sininho. Não pode perder nenhum vídeo novo. E é isso. Valeu. Falou. Fui.